Cheguei meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão meus lindos? E espero que vocês estejam bem. E já faz um tempinho né, que eu mandei aquele moto abraço àquelas pessoas que sempre interagem, aquelas pessoas que nos encontram nos eventos ou em algum lugar e pedem pra mandar aquele moto abraço. Estou aqui pra fazer esse vídeo. Mas antes de tudo eu quero pedir a vocês meus amores, que tem um rapazinho, um menininho que fez um canal recentemente, ele é neto de um casal amigo nosso do motoclube e ele pediu pra divulgar o canal dele. Eu peço a vocês meus amores, aí na descrição vai estar o link dele, o nome do canal é Jogando com Victor. Por favor meus amores, vão lá, não custa nada, vocês se inscrevam no canal dele e comentem lá, vim por Karina. Ele vai ficar muito alegre que ele tá começando agora. Peço a vocês esse enorme favor, muito obrigada. Vamos lá mandar aquele moto abraço, mas antes de tudo eu quero mandar aquele moto abraço pra Seu Antônio. Quem conhece, quem acompanha o canal desde o início, Seu Antônio era um dos inscritos do canal que sempre interagia. Ele vinha do Rio de Janeiro pra o Nordeste e infelizmente acabou falecendo em um acidente. E desde então, sempre que eu mando aquele moto abraço, onde quer que ele esteja, ele tá olhando por cada um de nós. E eu quero mandar aquele moto abraço pra Seu Antônio. Vamos lá. Pra os parceiros, a Mauri Motovlog e o Roger Motovlog. Toda vez eu me engancho nesses benditos nomes que são parecidos. A Mauri Motovlog e o Roger Motovlog. Na descrição também tem o link dos meninos lá também, dão uma olhadinha lá no canal deles. Quero mandar aquele beijo e aquele moto abraço para Nelton Queiroz, pra Magnolia, Ribeira do Pombal, Bahia. Ela sempre interage nas minhas redes sociais, interage aqui no canal. Sim, e quem é que não me segue no Instagram, vá lá e me siga. E coloque lá nos comentários, vim pelo canal que eu sigo vocês também, meus amores. Márcio GS500, Edilson Bike Vlog, André da CB Twist que sempre tá interagindo, aquele moto abraço. Guilherme Silva, Ricardo Silva de Feira de Santana, Bahia, aquele moto abraço. Paulo XT66, Carlos Melo, Josimar Neto Goiana aqui, conhecemos faz pouco tempo, foi um prazer pra nós receber aqui em nossa residência. Aquele moto abraço a todos aí. Janildo Moreira, Casal Jask Aventuras, também ele tem um canal esse casal. Dedê Sousa, também tem um canal que cada dia tá crescendo e ela sempre interage, muito obrigada e aquele moto abraço. Saulo Ringo, Moto Casal Vera Cruz, do Rio Grande do Sul. Rosa e Lu na Estrada, Lu é Luciano, o esposo dela e também esse canal, eles também tem, é Rosa e Lu na Estrada. É o nome do canal deles, sempre tá interagindo. A Luiz Henrique e Andréa é um casal que a gente faz pouco tempo que conheceu em Toritama, no evento Toritama. E ele disse que sempre acompanha, foi um prazer também pra nós conhecê-los pessoalmente. Aquele moto abraço pra Luiz Henrique e Andréa. Israel Moto em Ação, José André Diniz, ele é de Toritama também e ele é do motoclube Cachovos Loucos. Já duas vezes que a gente nos encontrou, um foi em Limoeiro, se eu não me engano, e em Toritama. Aquele moto abraço pra vocês e para o motoclube. Muito obrigada pelo carinho. A Mike Motovlog, que também o canal dele tá cada vez crescendo. Sivaldo Alves, Maurício Povidaico, Thiago A.S., Barbosa Silva. E ele também pediu aí, Marcos Soledade, de Feira de Santana, Bahia. Ele pediu aquele moto abraço, um salve. Aqui, aquele moto abraço, meu amigo. Chagas Meia Nova Oliveira. Edelmar Sena. Severinho Antônio. Eu acho que se pronuncia assim. Albert Júnior. Ele pediu pra mandar aquele moto abraço pra Camasari Bahia e Pojunca Bahia. Aquele moto abraço. Parazinha da XJ6. As Roneteiras, que também o canal está cada vez crescendo. Aquele moto abraço, meninas. A Guilherme Carlos Haller. A Edu Júnior. A Douglas Renan, nossa amiga aí, Caveirão. Aquele moto abraço. E as irmãs Ciplicio. Que é Júlia e Joane. Aquele moto abraço pra vocês. Que são as filhas de João Ciplicio. Meus amores, se eu esqueci de alguém. Eu olhei os últimos vídeos agora de um mês atrás. Quem está interagindo, quem escreveu. E eu coloquei o nome das pessoas. Mas se eu esqueci de alguém, coloca aí nos comentários. Que no próximo moto abraço eu vou lembrar com o maior carinho. E peço mais uma vez a vocês. Que se vocês encontraram tanto eu como o meu esposo pirata. E conhecer, pode chegar, interagir, conversar. Que a gente tira foto. Porque assim, eu já falei no canal. Não tenho muita memória pra gravar o nome das pessoas. Mas quem nos conhecer, pode chegar perto da gente. Que a gente tem o maior prazer de tirar foto com vocês. Muito obrigada meus amores. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Se inscrevam no... Ai, que agora tá enrolando é tudo. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Compartilhem, comentem, interajam. Sigam no Instagram. Beijo meus amores. Fui! 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 Tchau, tchau.